Olá amigos da Trecos Vintage, trazendo para vocês hoje, Tape Deck CCE Studio 6060. Um clássico, quem conhece CCE, há quem diga que foi uma das melhores linhas produzidas por eles. Tape Deck com alguns sinais de uso, discreto, serigrafia preservada, Silk dos erros perfeitos, Dolby Atuano, avanço, retrocesso, play e pause, testar a gravação. A fonte de sinal é um CD-520, e amarra o amplificador do SP1, nosso JBL-PLX8. Gravando. Gravando. Vamos mudar de faixa. Vamos voltar. Ta passando o ponto. Gravando. 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 I'm so, I'm a girl, I'm so, I'm a girl, I'm so, I'm a girl, she's so cool